Música Um velho calção de van Um dia pra vadear E o mar que não tem tamanho Um marco-íris no ar Depois na praça cair Sentei preguiça no corpo E numa esteira de vim Beber uma água de cor Tá bom Passa a vontade em Itapuã Não só guiar em Itapuã Ou o fim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa a vontade em Itapuã Não só guiar em Itapuã Ou o fim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho e flor a fomentar Com doçura Uma cachaça de folha E num olhar esquecido No encontro de céu e mar A terra toda rodar É bom Passa a vontade em Itapuã Não só guiar em Itapuã Ou o fim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa a vontade em Itapuã Não só guiar em Itapuã Ou o fim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Depois senti um arrepio Do vento que a noite traz E um diz que diz Que macio Que brava dos coqueais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormi nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passa a vontade em Itapuã Ao sol guiar em Itapuã Ou o fim do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Passa a vontade em Itapuã Ao sol guiar em Itapuã Ao ouvir do mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã O fim do mar de Itapuã O fim do mar de Itapuã O fim do mar de Itapuã Lula, 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 lula